Bem em cima da Zona S, cara. Acho que não vai gostar nem um pouco do que estou vendo aqui de cima, na via expressa que leva ao porto. As ruas de Los Angeles. Estão bloqueadas por um acidente. Talvez esse acidente esteja congestionando a pista de Santa Fé, engarrafando também a via expressa para Santa Mônica logo no início, só pra você ter uma ideia. Olha que onda, beleza! Vamos lá! Vamos sair, deixa comigo! Todos os problemas com as vias expressas hoje de manhã cedo foram provocados por um acidente na pista de Santa Fé, obrigando todos a desviarem para a pista de Santa Mônica, causando outro engarrafamento nesta pista também. Inesperadamente, um caminhão carregado de frutas tombou com sua carga na pista, e isto está causando um enorme engarrafamento nas pistas, afetando o fluxo do tráfego em outras vias, o que irá acarretar outros acidentes e muita dor de cabeça para a polícia. A CIDADE NO BRASIL Em um dia lindo como esse, você só pode se sentir feliz. Você está escutando a Cabe-se em Los Angeles. Lembre-se, a vida não é uma rotina monótona. Cada dia é um novo amanhã. Versão Brasileira, Herberto Rejoz. Na mão, não é uma dinheiro que vem a lanchar e vá para o trabalho. E depressa, vai se atrasar. Está bem, mamãe, está bem. Eu vou para o ponto do ônibus agora. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL